bom dia grande família do canal grande beijo no coração de todos vocês a gente vai dormir gente é isso tá gente conversa com vocês ali apaguei a luz não acendia de lá gente a gente é a seleção tá meio meio mas vamos dizer meio cansadinho tá ele tá assim assim não tá normal 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 tá gente então deixa eu virar pra cá por causa da gravidade a gente até um pico de luz direto tá a luz vai e volta vai por exemplo agora tinha luz mas é cinco minutos dez minutos antes não tinha entendeu tá no pico de luz porque ontem choveu bastante né ea gente quer fazer lá e não tá dando pra fazer gente por causa disso tá tá dando pra fazer porque a luz vai e volta vai e volta e internet no caso eu tô sem internet que tava sem luz até agora pouco então não tem como tô gravando esse videozinho aqui e até a hora que terminar que eu editar se não tiver chegado a internet eu vou dar um pulinho ali no no barbeiro né no nosso barbeiro o denis né lá tem internet para poder jogar esse vídeo no ar tá a gente tem wi-fi dele vou parar lá de frente barbearia dele vou botar esse vídeo no ar e torcendo para que normalize esse problema da da luz da internet né para eu poder fazer a live gente tá com saudade da live a gente tá sentindo falta da live é continuo aqui ainda com o problema da água a gente ainda não conseguiu a gente não conseguiu tirar o ar da bomba sabe eu liguei para o rapaz vim né mas acho que ele tá trabalhando longe eu não sei ele falou que ia vir mas não deu para ele vir eu acho que ele não veio né e a gente ainda tá com esse problema a gente tá carregando água tá vendo ó de balde aqui é tem prazer verdade ainda tem até louça ele na pia pra eu lavar sabe né aqui ó né porque aí a louça vai acumulando gente como não tem água vai acumulando a gente pega e lava tudo de uma vez só para não ficar desperdiçando água também e até eu ver que tipo de solução vou dar tá gente para isso é um pouquinho preocupado com a alessandra também que embora é como eu falei né é ontem ele tava meio e meio triste nem sabe já comecei a perceber que sabe tá as portas de um de um surto né então já fiquei bastante preocupado com isso né mas é isso vamos ver eu creio muito em jesus eu sei que jesus é o caminho a salvação seu jesus é a verdade reconhecerei a verdade a verdade vos libertará e tenho certeza que essa verdade vai nos libertar desse programa de saúde dessas doenças desses males antes aqui eu não sei eu tava gravando aqui muito bem de repente parou de gravar então eu falei reconhecerei a verdade a verdade vos libertará falando de jesus o telefone desliga não dá nem para entender né é quando a gente reconhece que jesus é o nosso caminho a nossa salvação a nossa verdade tudo 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 não tem mais importância gente porque o importante é o nosso senhor jesus importante a gente saber que ele vai nos libertar de todos esses males de todos esses problemas ele está ele está no ele está nos conduzindo tá é cura libertação é enfim é tudo é tudo é tudo né jesus é a salvação jesus é a verdade então vamos vamos que vamos né gente ó eu quero agradecer o carinho apoio de cada um de vocês continuam assistindo nossos vídeos deixando joinha que é muito importante para mim para eleçando é queria nós né quiser é podermos estar fazendo live todos os dias toda hora tá para manter aqui o canal para estar com esse contato direto com vocês mas gente é aparece obstáculo na vida de cada um né e por e aqui que a gente tá aparecendo esses obstáculos e tudo que é a queda de luz né a queda da energia a queda de energia a queda a queda da internet né que a gente cansa internet né então está trazendo um problema sério para gente aqui no canal tá mas vamos aí vamos dar um joinha vamos sabe eu vou até deixar esse vídeo bem curtinho porque eu vou chamar ali a alessandra gente para eu poder ir lá e acabei de editar esse vídeo e logo coloquei esse vídeo lá para vocês ficarem sabendo que está se passando aqui tá a falta da live é que a gente está ficando sem internet às vezes sem luz né luz vai e volta a internet cai e demora voltar e quando volta daqui a pouco cai de novo a luz de liga de novo então está tendo esse problema aqui e também às vezes estou conversando com alguém no whatsapp de repente para de falar por causa disso você eu acho que você espera saber que eu fico sem internet né ó beijo aí fico com deus muito 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 obrigado pelo carinho apoio agora e sempre tá um grande beijo no coração de cada um de vocês e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto